Depois a gente tem o resumo. O resumo, gente, eu já fiz, inclusive, uma live só sobre resumo, que foi a live de número 2. E aí lá eu explico com bastante detalhe como que tem que ser um resumo, tanto de congresso quanto de textos acadêmicos, como é o caso de um projeto de pesquisa. Enfim, a estrutura de um resumo é sempre a mesma, certo? E no resumo, o ideal é que você escreva ele depois que você escrever o seu texto inteiro. Por quê? Porque você já vai ter uma visão ampla do que se trata de fato o seu trabalho. Então deixa o resumo para escrever no final. E o que é que tem que ter no seu resumo? Vamos lá. O resumo você deve olhar nas normas do programa se precisa ter limite de palavras. Normalmente não tem, certo? Normalmente não tem limite de palavras, mas o resumo ele não pode passar de uma página. Normalmente ele vai precisar ter um limite de palavras quando ou é resumo de congresso ou quando é resumo de artigo, por exemplo. Mas para um resumo de projeto, normalmente não tem limite de palavras. E aí, qual é a estrutura que o resumo tem que ter? E é uma coisa que as pessoas erram muito, gente, no resumo. Tá? O resumo, gente, ele é, como o próprio nome já diz, um resumo mesmo, certo? Um resumo do seu trabalho inteiro. Então ele precisa contemplar todas as seções do seu trabalho, todas as seções obrigatórias. Então no resumo você vai escrever uma introduçãozinha de umas duas ou três linhas falando do problema que a sua pesquisa resolve, né? Doença X aí que o Alecrim vai tratar. Depois você tem que escrever o objetivo e no resumo o objetivo ele deve ser um copia e cola do seu objetivo geral. Então você volta lá no seu texto, copia e cola o objetivo geral e cola ele no resumo, tá? Não precisa mudar. É o mesmo objetivo geral vai entrar no resumo. Depois você vai ter a metodologia, tá? Então a metodologia é o passo a passo que você faz para realizar a sua pesquisa. E aí, como é, estamos falando de projeto de pesquisa, aqui no resumo você vai parar por aí, né? Você vai escrever uma introduçãozinha, vai dizer qual é o objetivo geral do trabalho, depois vai escrever o passo a passo que você vai pretendo realizar no seu projeto e você pode finalizar com uma perspectivazinha ou uma contribuição que o seu trabalho vai dar para a sua área de pesquisa, porque estamos falando de projeto, certo? E aí na live número 2, onde eu falo de toda a estrutura de um resumo, eu falo para todas as situações. Então quando é resumo de dissertação, tese, artigo, vai ter outras coisas, como por exemplo resultados e conclusão, que você precisa também colocar, mas isso você vai dar uma olhadinha lá na live número 2 para ver esses detalhes, tá? Para eu não ficar falando aqui e deixar vocês confusos, porque hoje nós estamos falando de projeto de pesquisa.